Você é tão acostumada a sempre ter razão Você é tão articulada, quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador, eu já não sinto nada Sou todo torpor É tão certo quanto o calor do fogo Já não tenho escolha e participo do seu jogo, participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça Você sempre surpreende, eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você Eu continuo porque a chuva não cai Só sobre mim Veja os outros Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Já sem você Não tem graça Não tem graça É tão certo Quanto calor do fogo Quanto calor do fogo Eu já não tenho escolha Eu já não tenho escolha Aplausos 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 Aplausos